Ela só quer encontrar o coração partindo E também já tinha sofrido Por querer ser o que fez todo meu peito pra ela Juntar minha tanda com a panela até Misturar a nossas vidas e ainda mais sabendo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu lindinho com o seu lindinho Então fechou, pra tu tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu lindinho com o seu lindinho Então fechou, pra tu tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Então fechou, pra tu tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo Cê quer que eu leve aí ou você sim Eu confesso que você Era pra ser somente mais uma garota que eu brinquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, meu beijo Mudou toda minha percepção E tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes na gente Era a menina que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeitos, marido e perfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar? De me amar? Conteço que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Conteço que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento, love Vem viver uma história de amor Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota Que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, meu beijo Mudou toda minha percepção E tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Pra me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeitos, marido e perfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar? De me amar? Conteço que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor De amor Conteço que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento, love Conteço que com o tempo tudo se resolve Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor De amor no prédio, achou que terminar comigo era o remédio, curtiu a liberdade de um fim de semana, achando que ia me esquecer, mas só ouviu cadê, cadê, cadê eu, nessa hora o coração respondeu, na minha porta quando o arrependimento bateu lembrou de quem te amava né, agora é tarde, venho atrás e capo né, bateu saudade fez tudo ao contrário, pra mim deixa mal, e o contrário de oi e tchau, foi mal lembrou de quem te amava né, agora é tarde, venho atrás e capo né, bateu saudade fez tudo ao contrário, pra mim deixa mal, e o contrário de oi e tchau, foi mal espera aí, será que eu tô ouvindo, de quem sequer deixou mas não foi você que falou, em uma semana já tomado o prédio, achou que terminar comigo que terminar comigo era o remédio, curtiu a liberdade de um fim de semana, achando que ia me esquecer, mas só ouviu cadê, 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 nessa hora o coração respondeu, na minha a porta quando o arrependimento bateu lembrou de quem te amava né, agora é tarde, venho atrás e capo né, bateu saudade fez tudo ao contrário, pra mim deixa mal, e o contrário de oi e tchau, foi mal lembrou de quem te amava né, agora é tarde, venho atrás e capo né, bateu saudade fez tudo ao contrário, pra mim deixa mal, e o contrário de oi e tchau, foi mal e o contrário de oi e tchau, foi mal e o contrário de oi e tchau, foi mal e oi meu pai, quem me fiz assim, desmantelado e rabalinei a minha bola agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor foi o meu pai, quem me fiz assim, desmantelado e rabalinei a minha bola agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só aceito noite e dia No meio da pincaria o meu show já estou Toda arrumada, seta stop do meu lado Playboyzinha uma fumada Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como pib e papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como pib e papaizinho Sou meu doutorzinho Foi o meu pai que me quis assim Desfantelado e raparivei A minha fama agora aumentou Sou conhecido como pib e papaizinho Foi o meu pai que me quis assim Desfantelado e raparivei A minha fama agora aumentou Sou conhecido como pib e papaizinho Sou conhecido como pib e papaizinho Aonde eu chego é só aceito noite e dia No meio da pincaria o meu show já estou Toda arrumada, seta stop do meu lado Playboyzinha uma fumada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como pib e papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como pib e papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Essa aqui vai especial a toda a galera massa Do pátio de eventos, o mercador do carro Alô tácia, alôzinha Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Se queimar Mas eu só tenho a cara de pesta E o pior é que agora Você vai ter que incluir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brigou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Puxa Juninho Grava o som, grava a som Um abração e de gravações DJ Angel Sol, vai bebê Mas o pior é que agora, você vai ter que incluir o show Porque eu não te quero mais, nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brigou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brigou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou E essa vai pra todos os vaqueiros e cantando Só vai bebê Alô, gel, minha mãe, meu parceiro no H Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo E o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela Queria correr com ela, não me apoiava Aí o relacionamento me jantou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisava falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu no lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu no lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado De repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava Aí o relacionamento me jantou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisava falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu no lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu no lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Vem para sua vida Vem para o aquejada depois ela Seu rapaz Vem para a minha cela Vem para a minha cela Vem para a minha cela O jogo do amor Esse é o jogo do amor É o jogo do amor Esse é o jogo do amor Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Mas tudo bem Você também ensinando mesmo sem saber Que é que você nos fez que eu vou te esquecer Espera mais um pouco cê vai ver O amor me sinto por você Nada disso você vai entender O seu jogo cê joga Mas nunca eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor me sinto por você Nada disso você vai entender O seu jogo cê joga Mas nunca eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Só vai bebê Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Mas tudo bem Você também ensinando mesmo sem saber E é que o meu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco cê vai ver Espera mais um pouco cê vai ver E é que o meu desprezo que eu vou te esquecer Porque você não sabe o sentido de amar E é que o meu desprezo que eu vou te esquecer E é que o meu desprezo que eu vou te esquecer E é que o meu desprezo que eu vou te esquecer E é que o meu desprezo que eu vou te esquecer E é que o meu desprezo que eu vou te esquecer Já que a nossa mãe me convida E tá ligada que tu pode ser só minha Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu posso pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E é que eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bamba quando eu terminar Novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa mãe me convida E tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa mãe me convida E tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa mãe me convida Já que a nossa mãe me convida E tá ligada que tu pode ser só minha É por isso que eu digo que só vai beber Bora, Juni! Se é Juni, dá o show pra você W som gravações Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E só pra piorar Tô com um burmão de arrastar Tô sempre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Querendo apagar as mágoas com querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é a companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é a companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza É querer apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E só pra piorar Tô com um burmão de arrastar Tô sempre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Querendo apagar as mágoas com querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é a companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é a companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza É querer apagar fogo com gasolina E o contato para o GEL 988914752 Fique bem O coração apaixonado é sofrido Cê junho não show Só vai beber E o da versão gravações E o da versão gravações Que frio Que paz sem você Sou a parede E nos separa Do nosso quarto Da sala E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor Que amor é esse Que prefere estar só No fio da madrugada Que sentir o abraço Da pessoa amada Cê dos seus castigos E os dois sentimentos A bala tá pronta No carro pra fora Fico na casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A bala tá pronta No carro pra fora Fico na casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada Vendo o vento Massacado o coração Vazio Que frio Que paz sem você A parede Nos separa Do nosso quarto Da sala E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar só No fio da madrugada Do que sentir o abraço Da pessoa amada Cê dos seus castigos Os dois sentimentos Os dois sentimentos E a bala tá pronta No carro pra fora Fico na casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A bala tá pronta No carro pra fora Fico na casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Tropeçar no sofá, machucar o dedinho e a vida é minha Ela ronca demais, mas as minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela está naqueles dias Feliz que eu falo dos outros, mas você sabe que esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é minha Eu cuido mesmo e pronto e acabou Só vai, baby Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Tropeçar no sofá, machucar o dedinho e a vida é minha Ela ronca demais, mas as minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela está naqueles dias É isso que eu falo dos outros, mas você sabe que esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor É minha Já me recebeu com mais de sete pedras na mão O cara quando bebe não aguenta desaforo não Tô querendo amor e ela querendo confusão E aí, eu soltei os cachorros em cima dela Vou ter danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi Ainda não acredito que ela foi A bicha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A bicha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta O amor da minha vida eu mandei embora Ao abrir a porta Já me recebeu com mais de sete pedras na mão O cara quando bebe não aguenta desaforo não Eu querendo amor e ela querendo confusão E aí, eu soltei os cachorros em cima dela Vou ter danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi Ainda não acredito que ela foi A bicha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A bicha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A bicha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta Foi quando eu escutei o par da porta O amor da minha vida eu mandei embora E o contato para o show 98891-4752 O amor da minha vida eu mandei embora Olha o balanço Eu fico aqui imaginando Mas como pode cair Nessa pasta de amor Fique em vez Fique em vez Fique em vez Fique em vez Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Me confiei, me entreguei Meu coração, amor, se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa fase de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse é o meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração, amor, se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa fase de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse é o meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse é o meu falso Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, amor, se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa fase de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse é o meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse é o meu falso E essa aqui vai pra Consciorações apaixonadas Sérgio, ele é o show pra você ao vivo Todo mundo falou Não mexe com ela, não Não vai, não Eu doido por ela e a galera Me dando pressão Não vai, não Eu quase desisti Mas o amor me gritou Até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resveitou meu coração Eu já tinha pesado Ela me fez na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demoras começou Todo mundo falou, não mexe com ela não, não vai não Eu tudo por ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor me duvidou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Deus a tinha beijado, ela me fez na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas começou Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor